E já chegamos aqui no Feirão do Azulão, blusinhas sociais a partir de R$28,00, já estamos aqui na loja Landimodas, loja 156, 157, corredor F do shopping Azulão, o Feirão. Já vou aproveitar para mostrar aqui o cartelzinho da loja Landimodas, seu WhatsApp, seu Instagram, vou deixar todas as informações aí abaixo na descrição do vídeo, o link do WhatsApp para você acessar direto e falar com a loja. Meus amores, eu não falei que são peças lindas, é isso mesmo, só peças lindas, peças de botique, blusinhas, regatas a partir de R$28,00. Aqui ela trabalha com os tamanhos até o GG, do M ao GG, regatas a partir de R$28,00 e também temos os modelos plus size, mas olha só, camisas, cada uma mais maravilhosa do que a outra, tecido noviscolinho, tem esse detalhe aqui para fazer amarração na manga, a camisa está saindo por R$45,00, veja que está divina, azul clarinho é tendência e agora você pode variar nessas cores, nesse tomo mais claro que é sucesso. R$45,00 a camisa do M ao GG e temos aqui mais opções, esses modelinhos aqui tem detalhe diferenciado, decote quadrado por R$35,00. Agora, repare que as regatas, tem variação de modelos das regatas do M ao GG a partir de R$28,00. Temos também a regata plus size a partir de R$35,00 e com manguinha plus size por R$38,00, modelos variantes, estampas variantes. Mas aqui a loja trabalha com diferenciado bem bacana, short, que é sucesso agora, no tecido linho, tem variações de modelos dos shorts e também tem calças tecido linho. Short saia no tecido linho por R$48,00. Também temos aquele modelo novo que acabou de chegar, aquele estilo George, olha que maravilha. Acompanha o cinto por R$50,00. Temos um modelo com cintinho e aquele outro modelo que faz amarração com a faixa vai até o tamanho R$50,00 por R$45,00. Agora aqui nessa lateral nós temos vários modelos com manguinha girassol, com manguinha bufante, vários modelos lindos. Blusa socialzinha é aqui na Lange Modas. O M ao GG. Temos mais opções de modelos aqui, para vocês conferirem tudo no catálogo via WhatsApp. Variações de modelos, de cores, de estampas, do M ao GG a partir de R$33,00. Aquele modelo maravilhoso que é sucesso agora, veja que é um modelo bem socialzinho, modelo George. Ele tem bolso no tecido linho, tamanho do R$38,00 ao R$44,00 por R$50,00. Acompanha o cintinho. E eu já cheguei aqui no outro corredor, atende pelo corredor F, pelo corredor G. Vem conferir comigo, ó. Só modelinhos lindos, do M ao GG, por R$33,00. Veja, esse modelo tem lasteque na cintura. E olha esse que diferenciado, bem bacana. R$33,00 do M ao GG. Aí confira tudo via WhatsApp, variantes modelos de shortinhos. Só tecido chique, bem encorpado, tecido no viscolinho, com a qualidade incrível. Olha só essa opção aqui, com a manguinha girassol. Variação de cores de estampas por R$33,00 do M ao GG. Calça pantacor por R$55,00 no tecido linho. Aí tem o short George, que eu já falei dele para vocês. E temos a calça pantalona no tecido linho por R$60,00. Confira modelos e cores via WhatsApp no catálogo. Só peças lindas, peças de qualidade, fornecedores e fabricantes direto do Feirão do Azulão, com a qualidade excelente. Essa é para você que revende, você é lojista e você é empreendedor. Para comprar aqui presencial a partir de quatro peças, vindo a loja fala que você vê através da Superchig, envio para todo o Brasil, acima de seis peças variadas, ok? Deixa no like e se inscrever no canal. Beijo, beijo! Beijo, beijo!